A CIDADE NO BRASIL Com qualquer interferência que o universo possa nos trazer Tô acabando DNA, DNA, por favor Pronto Desculpa, sem conversa Mas eu, mas é que Inspirem Só tô terminando a última frase, aí Relaxa, gente, foi bem no deadline Ótimo E agora podem centralizar a coluna O Bluetooth foi conectado Desculpa, é que DNA, já chega Por favor, silencie os seus aparelhos Antes de ficarem de costas Desculpa, eu não queria atrapalhar E agora inspira Ai, eu tenho aqui Não, DNA Não, é que Por favor É que eu tenho Não, por favor Deixa eu enrolar Sai Ok Tá bom, vai Tá, tá bom Você já sabia que ia ser assim Dá uma licença, eu vou embora Foi mal Licença Valeu, tchau Fui Ô, DNA, você tá bem? Por que você tá indo? Ah, a Catherine pediu Eu só preciso ir pra, é, redação Aí eu vou terminar tudo antes de ir pra nossa viagem Ok? Ei, ei, ei Eu vou te buscar às seis e meia da manhã, tá? Tá bom Tchau Vamos dividir? DNA? É, Ian? É Oi É, oi Oi Oi, e aí? Você tem que pôr o cinto Ah Moço, a gente... Ian Ian, a gente pode sair daqui? É, eu queria, mas... Ah, ficamos no meio Entendi Catherine? Oi Que ótimo texto, DNA Vem pra cá logo Eu quero conversar com você sobre o Esteban Gonzalez Ele é o fundador... Ensike Eu sei Você falou ensike? Você tá falando da ensike? Uhum É Viu a última atualização? Ah, certo Pode tirar fotos de qualquer coisa Planta, cadeira, inseto E ele te mostra uma enciclopédia sobre aquilo Eu fico escrevendo de madrugada, tudo bem Não, é imediato É só um aplicativo da moda Ah, não É tipo Shazam com qualquer coisa É, concordo com Ian nisso Acho que ensike é muito legal É que a população inteira do país fica dopada sem pensar, Catherine Ah, o certo é Ian A atualização trouxe umas coisas tão loucas, tipo Você tem todos os movimentos do cidadão esquerdo? Tá errando o reconhecimento de objetos o tempo todo Tão melhorando nisso É claro que esse aplicativo rouba os dados de todo mundo Olha isso 70% dos movimentos Tá bom, eu tô chegando Tchau Me desculpa, o quê? Deixa pra lá Será que eu posso adicionar uma parada pra pegar minhas malas na minha casa? A gente não vai sair agora não, hein? Ah Saquei Eu acho que vou andando Foi um prazer te conhecer Igualmente, eu ia dizer pra você ter um bom trabalho Mas agora é só paciência Tchau O Insight era um aplicativo que tinha virado febre em Seattle E em todo mundo Já tinha mais usuários que qualquer outra plataforma de rede social Mas tinha alguma coisa estranha E eu queria provar O Brad te chamou na sala dele pra conversar A gente vai mesmo investigar o caso? Sim Pera, não vai viajar pra Bali? Eu nem tô pensando nisso Seu voo é amanhã É só yoga na praia Mas você odeia yoga Mas eu gosto de praias indonésias E vai ser importante pro John É, vai valer a pena pelas praias Nós suspeitamos que o Insight tá invadindo a privacidade dos usuários De maneira contundente E talvez ilegal Eu sabia Essa é uma grande história Especialmente considerando que o dono do aplicativo, Esteban Gonzalez Ele vive em um anonimato online Eu não achei nenhuma foto dele na internet Consegue escrever duas mil palavras pra próxima edição? Eu adoraria Senhor Tiffin, mas eu tô saindo de férias pela primeira vez Desde que eu trabalho aqui Não podemos deixar essa história escapar O público tem que saber de tudo agora É inadiável Eu posso pedir pra outro jornalista Bom, eu posso dar respaldo de pesquisa pra Dana por aqui E eu escrevo no tempo livre Isso, você vai descansar e trabalhar ao mesmo tempo Gostei O John vai ficar empurrado Então não Ele vai entender Sim Então é com você Se eu achar a prova Eu quero que saia na primeira página com a manchete Tá legal, fechado Vai? Ok Esse artigo vai ser incrível, Catherine Mas eu realmente vou ter que dedicar tempo pro John Sério mesmo Não fica preocupada Eu vou te dar suporte Ai, tem tanta coisa pra fazer E a gente vai conseguir, tá? Ok? Será que eu coloquei biquíni na mala? Pera, você não lembra? Não, eu só joguei umas roupas na bolsa antes de vir pra cá E que horas você viaja? É em quatro horas e meia Dana Vai embora Eu te dou suporte Eu fico O John vai me buscar aqui Não, claro que não Eu só Tô apagando o gêse Você tá atrasada Desculpa, eu tava trabalhando Eu botei meu óculos de sol e dormi o voo todo Eu saí do avião meio com sono ainda, mas despertei quando a gente saiu do aeroporto Porque tá frio Eu vou pegar sua blusa na mala Eu nem trouxe Você não trouxe blusa pro Canadá? A gente tá na escala? Onde você acha que a gente vai, Dana? Pro El Pacífico Resort Spa, na Ilha das Flores, na Indonésia Dana El Pacífico Resort, na Ilha das Flores, no Canadá Por que a gente não vai mais nas belas ilhas tropicais? A gente não ia pra ilha tropical nenhuma Eu notifiquei a segurança pública que a gente ia pra Indonésia Eu mudei o meu plano de celular pra Indonésia Eu troquei Dois mil dólares pro campo de rupias indonésias Isso deve dar tipo trinta Milhões de rupias Você não escutou nada do que eu expliquei pra você? Eu escuto tudo o que você fala Vão para o retiro de Yoga Eu tinha visto aquele cara antes O que que tá rolando? Carne de Alce Eles estavam andando no aeroporto Obrigada Aliás, e esse nome? É o Pacífico? No Canadá? Assim como Los Angeles É um nome normal Eu tô com dor de tanto frio A roupa mais quente que eu trouxe foi uma canga de praia Essas vãs de turismo sempre têm achados e perdidos Deve ter alguma coisa pra você Ah, é uma boa ideia Obrigada Os iogues começaram a me encarar como se eu fosse de Marte Eu senti que aquela viagem ia ser longa Oi, tudo bem? Que bom estar aqui, né? Oi Oi, linda Vocês são o John e a dona? Pena Eu sou a Nicole, a líder do retiro Ah, namastê Namastê Eu já te conheço É, sempre me falam isso Eu aparecia No programa de TV É Ah, eu não lembro o nome Você era... Angela, a melhor amiga Era muito inspiradora Ah, obrigada Ah, não Eu que agradeço Sério, é... Bom, a gente tá esperando mais uma pessoa aí Depois começa a nossa aventura Beleza Namastê Namastê Ei, namastê, namastê O que que é isso? O quê? Tinha alguma coisa estranhamente familiar naquele cara Ele era tão charmoso e tão gentil sem necessidade Eu comecei a achar suspeito Namastê É... A gente dividiu aquela corrida pra lugar nenhum, lembra? Isso É mesmo Que coincidência O Deepak Chopra fala que não existem coincidências Mas é a sincronicidade que nos cerca Esse é meu primeiro retiro Ah, nossa Daria tudo pra ter essa sensação de novo Ah O grupo anterior deixou isso O motorista disse que pode ficar Ah, obrigada Obrigada Eu acho que agora eu vou descansar os olhos Boa ideia Vou ler um livro taoísta desconhecido Entramos nas profundezas selvagens do Canadá Mas eu teria dado tudo por uma praia em Bali O grupo era Nicole, a Guru, os músicos Queen e Félix E o casal Harriet e Raymond Eternamente jovens de espírito No que que eu fui me meter? Eu tava isolada no meio do nada Como uma antiga exploradora do Ártico Com uns hippies E aquele cara que eu nem sabia o nome Que lindo, eu amei Ah, eu também Eu sou a Dana Estefano Prazer em te conhecer, Estefano Sim De onde você é? Na verdade, me considero um cidadão do mundo Mas... Morei na Austrália Ah Estefano, da Austrália e do mundo Você trabalha? Em quê? Não gosto de falar de trabalho num retiro Acho que o trabalho divide a gente em classes Mas a Yoga ajuda a equilibrar Certo E do que mais você gosta? Tô começando a fazer biohacking no meu sistema digestivo Ai, tinha tanta coisa acontecendo naquela hora É, tudo ao mesmo tempo Eu não tô conseguindo sinal Você não vai precisar de sinal aqui Ah É que a Katherine vai me mandar uma investigação Você topou tirar uma semana de folga Eu sei Eu sei Mas tem o mundo O mundo o quê? Bom, o mundo não tá de folga esta semana Boas-vindas a todos Boas-vindas a todos Pela tradição monástica do Vale do Hindu Onde a Yoga foi elaborada cinco mil anos atrás Vamos começar nosso retiro com uma trilha Até o alojamento Isso fortalece um mindset de simplicidade e isolamento Que vai nos nutrir esta semana Vamos? Então a gente andou Andou E andou mais um pouco Por horas a fim Mas eu sou guerreira Ai, eu adorei a caminhada Foi tão boa Eu consigo levar Só tô levando a minha mala de mão Eu tenho que ligar rapidinho Você precisa caminhar, Dana Podem ir na frente que eu já vou Acabei de ver Uma barrinha de sinal Você não vai encontrar sinal aqui É, ele tá certo Não tem sinal aqui Ô, Dana Pera, toma cuidado aí, tá? É importante Não, não é Ai 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 Agora complicou Você trouxe seu notebook? Pelo amor Eu vou precisar Dana O quê? Já era Já era? O retiro? Não, pra mim chega, ok? Pera, você tá terminando comigo? Eu não tinha certeza antes Agora eu tenho Enquanto subimos a montanha Lembrem-se que somos hashtag abençoados Você não tem noção do que é levar um fora Até levar um pé na bunda na frente de estranhos longe de casa Com um monte de trabalho pra fazer Eu juro É o puro suco da rejeição Vai poder salvar seu telefone Eu tenho notebook também Como não teria Obrigada Tem algum trem ou hidroavião pra gente ir embora? Não Equipe de resgate Tremel de neve Avan só volta na sexta-feira Imaginei Então, qual a senha do Wi-Fi? A rede foi desconectada pra beneficiar todo o retiro Ou seja, eu tô presa Tá, onde eu vou dormir? Todos os quartos estão cheios Ah, mas a gente tem uma suíte confortável Maravilha Excelente escolha, Dana Sai 200 dólares a diária, pagamento adiantado Por acaso vocês aceitariam roupias indonésias pra pagar? Oi Ah, eu tô procurando pela suíte conforto Ah, fica lá no fundo, virando o corredor Obrigada Olha, John pediu pra não ser seu parceiro de yoga essa semana Que surpresa Então, a gente vai fazer par Por que você? Porque só eu tô sozinho Por que que você tá sozinho? Não retiro pra casais Porque eu não tenho namorada Óbvio A gente se vê bem cedinho Legal Legal Ah, essa semana vai ser longa Eu tava decidida A fazer aquele retiro ser bom pra mim Ao mesmo tempo que iria trabalhar Mas é difícil escrever sobre tecnologia Sem nenhuma tecnologia pra ajudar Ah, cristais Por que as pessoas compram essas coisas? Hum, porque brilham Olha, o alojamento não era de todo ruim Pelo menos era bonito E até confortável Daquele jeito meio zen Estranho Se é que dá pra entender Além disso, tinha uma cozinha Deveria ter comida quente E mais importante Café Eu precisava de café Prepare-se para viver a vida Eu fiz o meu primeiro retiro de yoga Dois anos atrás Conheci a Cunha aqui A yoga limpou a minha alma E o meu corpo Eu não me arrependo Nem um dia sequer Tem café? Ah, não, não Eles não servem nada que vicie Exceto a yoga Ai, desculpa Ah, não se preocupa, meu bem Tenho 65 anos E nunca me senti tão bem Mas nem em Bali? Ah, verdade Aqui é o segundo Oi Você ainda tá aqui? Pode ser bom pra mim Você gostou da suíte de lua de mel? É, ela é bem legal Você vai tentar participar Ou vai se superar nessa, Dena? Me superar? É o acampamento do exército? Não, é yoga pra principiante Fala olhando nos meus olhos Que eu não consigo fazer isso Eu vou só dar uma alongada Tá pronta, parceira? Vambora Adoro começar o dia com yoga Dá aquele grau na circulação Aham Dena, você tá vivendo o presente? Dena, olha pra mim Eu tenho wi-fi Sério? Qual o seu nível de experiência de yoga? Cadê? Tá num nível tipo intermediário Yoga, avançado Tem nível zero à esquerda? Tudo bem ser iniciante Mas precisa estar presente Pra confiarmos um no outro Não vai tirar seu moletom? Como é que é? É hot yoga, Dena Ah É que eu não posso tirar meu moletom Então vamos sofrer juntos Namastê, humanos Namastê Saudações do universo A minha alma honra a sua Começamos em lótus Unindo as costas Inspirem levando os braços pra cima E olhando pros dedos Segurem Exalem Estendam os braços na lateral Entrelaçem com as mãos do parceiro E virem para a esquerda por dois Três Não é tão complicado Quatro Tá só começando Sabia que eu era atleta no colégio Vá pra você Soltem as mãos do parceiro Façam a postura da mesa Mudando pra cachorro pra baixo E movam as mãos na direção dos pés Desenrolem lentamente Vértebra por vértebra Olhem para o parceiro Surya Namaskar Saudação ao sol O que é isso? Faz igual a mim Levantem com as costas esticadas Cabeça bem pra baixo Movimento reto Chaturando Agora sim eu tô sentindo calor É que a gente tá se exercitando De um moletom numa sala 40 graus Mudem pra cachorro de três patas Um passo à frente Guerreiro um Encostem as costas Guerreiro dois Tá todo mundo suando igualzinho a mim Não se preocupa com os outros Entrelaçem as mãos com o parceiro E virem a cabeça pro mesmo lado Encostando as bochechas E aí, cadê o lanche? Shhh, foco Agora movam-se pra pose do triângulo Durante dois Três Quatro E voltem pra cima Tô escorregando Eu vou cair Pisa firme no tapete E agora é o guerreiro voador Quem for base Fique de costas Pés pra cima Voadores Apóiem-se Vai você Guerreira voadora Que voadora? Tá pronta? Vamos Agora alinhem a coluna E soltem a mão do parceiro Que é a base Não me fala o que eu tenho que fazer Rena Que? Melhor você não fazer esse Pode se machucar Não, eu consigo São guerreiros voadores agora Mudem pra Savasana Postura do cadáver Ela falou postura do cadáver Eu achei apropriado Porque eu achei que ia morrer Eu desejava do fundo do meu coração Voltar pra civilização Onde escândalos de corrupção E denúncias da Insight Me fariam muito feliz E agora inspiramos E inspiramos Profundamente Até mais Você tá bem? Ai, eu preciso tomar banho Café da manhã Vamos lá Quando eu fiz o biohacking No sistema Tá, eu só tenho que fazer Hacking desse suor nojento Todo mundo tá suando, Dana Escuta Podia ter machucado Nós dois hoje Precisa viver o presente comigo Desculpa Oi Vocês tão fazendo o café da manhã Vamos fazer todas as refeições O Stefan sempre diz Que devemos experimentar Tudo mesmo nessa vida É, a gente tá experimentando Ser chefe vegano juntos Ah, toma Quiche de ovo E bacon vegano pra você O ingrediente secreto Paixão Amei Valeu Delícia Eu senti uma forte conexão Com a sua viniassa Eu também É? É Você acredita em telepatia? Peraí Nem precisa responder Vem cá Foca em mim Maravilha, né? Hum Hum Olha Levando em conta que é a sua primeira vez Nada mal Devia ter visto a primeira vez do Félix Foi péssimo É que essa não foi bem a minha primeira vez Hum Ah Bom Pior do que tá Não vai ficar, né? Quer mais? Opa, se quero Curtindo o banquete? Essa quiche vegana tem gosto de plástico Tentando ser quiche Achei uma delícia Você nem provou ainda Hum 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 É bem nutritivo Não Ninguém fala nutritivo se for gostoso Qual é? Raymond e Harriet são gente fina Mas não quer dizer que cozinhem bem Pode ser Come o meu Precisa dos nutrientes Faz seu biohacking, Stefan Reprograme o seu sistema O retiro é pra ter experiências únicas Abra sua mente, Dana Ou será que não é aventureira? Eu vim pra cá, né? Pensa bem Vai colecionar histórias épicas pra falar pros amigos Eu espero ganhar superpoderes com isso O que que foi agora? Eu não entendo essa galera Por quê? É tudo estranho Os aromas e cristais e aqueles nomes esquisitos Tipo Hassana, viniassa, lasanha vegana Quando não tá em sânscrito é tipo Cara de vaca Ou cachorro Que cachorro? O quente Mas só se for vegana Eu acabei de pagar 72 dólares na lojinha daqui por uma barra de sabão E por essa garrafinha de shampoo E tem aquele cheiro bizarro de produto sem química que parece feito de lama O que que você usa geralmente? Os normais cheios de química Mas eu tô com fedor de banco de academia Então qualquer meleca ajuda Tá bom Aproveita a lama Vocês que me aguardem Eu Voltei Ai 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 Perdoe o meu francês Ai Não Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém Só tinha chegado uma mensagem da Catherine que ela mandou no dia anterior Ela disse Me liga urgente O lance da Ensai que tá bombando Mas não tinha sinal Onde eu tava Não Nada Mas tá lá não era tão ruim Eu até tava curtindo o lugar Até que eu vi O John e a Nicole juntos E com certeza aquela conversa não era só pra tirar dúvidas E Por que que ele tava usando aquele sobretudo? E onde é que o Stefan tava indo? Todo mundo ali tinha algo a esconder Principalmente o Stefan Eu decidi segui-lo Porque depois de 24 horas sem telefone nas terras sem leis Sem wi-fi E sem café Eu tinha me tornado uma caçadora E tava decidida a seguir a presa Vem gatinho Vem pra mamãe Obrigado Opa, valeu Era exatamente disso que eu precisava Tá difícil aqui É? Tá gostoso? Que hipócrita Seu Carnistazinho malandro Não sei do que tá falando O que é isso aí? Floresta Na sua mão Deixa eu ver a mão Tá bom, o que você quer? Um pedaço Ou eu conto pra todo mundo O agente duplo que você é Sim Você é o pior tipo de falciano Aquele que se faz de visionário Ah, tá E você que tá espionando um desconhecido Tá no meu sangue Lembra de mim? Você entrou no meu carro dois dias atrás A gente não sai do lugar, né? Mas... Por que você tá no retiro do inferno vegano? Ah, ele parecia entusiasmado Oferecia um emprego Eu pensei que você não tava trabalhando aqui Não tô Ah, eu não esperava pegar um voo de primeira classe pro Canadá hoje Primeira classe? Hum Isso faz parte do meu regime de biohacking Como você consegue falar bem daquela comida vegana triste Sendo que tem um hambúrguer viajando de primeira classe? Tá bom Você não tá errada Mas... Esses hambúrgueres são de um restaurante incrível de família perto daqui Chamado Doze Hamburguesas É de comer chorando Eu vou contar pra todo mundo Você... Você prometeu Não é o que tá pensando O que eu tô pensando? Eu sei lá Não brinca com fogo, Stefan Na próxima vez que o Ian trouxer Doze Hamburguesas É bom que sejam dois É bom que sejam dois Doze Hamburguesas Sacou? Tá me estorquindo hambúrguer, né? E milkshake Você não tem vergonha? E mais uns churros Então isso é uma chantagem O que vocês sabem sobre o Stefan? Você tá procurando um estepe? Eu só tô curiosa porque ele é meu parceiro Só por isso? Bom, eu sei todos os podres do Stefan Sério? Ele é de gêmeos Mais importante que isso Ele tem um bloqueio no chakra da garganta O que é muito interessante Porque a aura dele é bem azul Ah, vou te contar o que eu sei Por favor Ele é um homem solteiro E veio num retiro de casais Eu já sabia Isso já fala muito sobre quem ele é Como assim? Ele é puro mistério, puro enigma Como um labirinto sem portas E ele... Contrabandei hambúrguer pro retiro Ele acha que ninguém sabe Mas a gente sabe Todo mundo sabe Ótimo Ela ainda tá aqui? Não Quando eu voltei pro quarto Eu vi que alguém tinha entrado Pra deixar uma cesta de presente Cheia de xampus E cremes cancerígenos E cheirosos Também tinha 72 dólares em dinheiro O valor exato Que eu tinha pagado Naquela meleca sem química Do dia anterior O xampu Se dá pra chamar assim Só podia ter sido o Stefan Mas por que ele tava sendo Tão generoso Daquele jeito tão bizarro? Ah, isso sim Não dá pra chem happertWeb Não dá pra chamar assim Então também nosühriu E inserção Ah, não dá pra chamar Ninjas Ou 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 kann ou Pronta? Vai tentar? Você consegue. Ei, conseguiu. Não. Você consegue. Vamos lá. Ei! Não dá. Eu queria estar presente no momento e confiar nele. Mas eu não consegui. Desculpa. Eu vim pra cá pra clarear minha mente. Precisava meditar. A vida normal tava uma loucura. Precisava fugir um pouco pra pensar. E pra sentir. E pra descobrir o que fazer. Aqui é um dos meus lugares favoritos no mundo. Conheço todas as árvores. Todos os galhos. Todos os rios. É pra cá que eu venho quando quero ficar sozinho. E quando quero me desconectar. Só não esperava me conectar tanto com a Dana. Tá perdendo seu tempo. Tá perdendo seu tempo. Voltando pra cena do crime. Vim aqui pra clarear minha mente. Pera, você veio meditar mesmo. Achou que eu pôria em prática algo execrado? Sim, tipo comer hot dog. Quer meditar comigo? Não, nem pensar. Tá legal. O que que eu faço? Relaxa. Se puder. Tem que cruzar as pernas ou... Só fica confortável, Dana. Ok. A gente vai pensar com a... Respiração. Você sabe que eu não acredito nessas coisas, né? Não tô pedindo pra acreditar. Eu não vou entrar nessa cenda. Eu tô pedindo pra respirar. E escutar. Será que é possível? Pode ser. Beleza. Vou fechar meus olhos e vou me concentrar na respiração. Fique à vontade pra meditar ou não. Tá? Eu tô fazendo certo? Dana, cala a boca e inspira. O que? Você tá me vendo? Não consigo sentir você. Você é uma câmera de segurança humana. Olha, eu vou tomar como um elogio. Até que foi bem legal. É mesmo? Por que que você medita? A minha vida é bem estressante. Preciso lembrar constantemente de acalmar a minha mente. Pelo menos esses dias. Então eu tenho que parar e meditar. Bastante. Eu sou o oposto. Sua vida não é estressante? Não. É que eu acredito no potencial do estresse pra poder dar o seu máximo. Como uma furadeira. Bonitinha. Visão do inferno, hein? Ah. É o que me mantém. Oi. Você é tão reclamona com comida. Retira o que disse. Tá, vou retirar a parte com comida. Pode ser? Eu não sou reclamona. Eu sou experiente. Experiente. Pro seu governo, eu já pensei em ser crítica de gastronomia. Ah, me desculpa. Eu não sabia que tava na presença de uma expert. Eu não falei que eu sou expert. Não, 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 não. Quase crítica gastronômica. Se você constrói uma opinião baseada em pesquisa científica da vida, por que testar de novo o que deu errado? Dana, você tem opinião por um monte de coisa que nunca provou. Tá bem. Eu posso ser reclamona. E você é um poço de segredos. Escondido. Em um cofre sem chave. Eu sou um livro aberto. Ah, é. Tá bem. Stefan, me fala do seu trabalho. Não quero falar de trabalho no retiro de yoga, mas isso não significa nada. Tá desviando do assunto. Estávamos falando do seu jeito reclamão. Agora falamos de você. Eu sei que você adora um pôquer. Na verdade, eu não aposto. Eu amo pôquer. Ler as pessoas. Descobrir o que estão escondendo. Trazer a tona. Você sabia que todo mundo aqui já sabe que você contrabandei a comida? Você contou. Eu não disse nadinha. Pensei que estava conseguindo ser discreto. Pelo jeito não. Pelo jeito não. Adorei a careta. Ah, droga. O que? A gente atrasou para o círculo de tambores. Vamos lá. Pega logo o seu jambê. O meu jambê? Não trouxe um jambê? Eu posso olhar na internet. Tá legal. Vem comigo. Quanto tempo você vai ficar aqui? Você tem uma coleção de tambor e também tem uma coleção de livros. Escolhe um tambor. Eu não quero perder nada. Vamos lá. Vai precisar disso. Vamos. Rápido. Foi maravilhoso ver como o grupo todo estava se divertindo. E como eles eram livres. E me receberam com carinho no círculo. Assim como receberam o Estefano. Uuuh! Uuuh! Oi! Eba! Oi, gente. Senta aí. Obrigada. Vocês têm protetor de ouvido? Eu não quero machucar o meu tímpano. Sente a batida. Bate junto. Alguém aqui tem protetor auricular? Sente o freestyle. Como no jazz. Dena! É a única que não está uivando aqui. A gente te espera, Dena. Você tem que uuuh! Para a lua! Vai! Eu vou acabar com você. Uuuh! Não pode acabar comigo se não uivar para a lua. Você quer mesmo que eu entre nessa seita? Falta só esse ritual para você entrar na seita. Vamos lá, Dena. Vai mesmo perder na batalha dos juivos? Levanta e manda a brasa. Vamos lá, Dena. Uuuh! Eu sou bem fraco. Como é que é para fazer? Ai, querida. Eu não paro de uivar para a lua desde os anos 70. Uuuh! 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 Foi bem. Está feliz? Ok. Estou. Mas está se reprimindo. Você não desiste. Nunca desisto. Vai lá! Solta aquele uivo do âmago! Dena! 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 Agora sim! Vou te arrepiar! Uuuh! Uuuh! O que eu posso dizer? Eu sou meio morta. Uuuh! Uuuh! Uuh! 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 Agora é o cold yoga. Cold yoga? Por que a gente tem que ficar nesse frio? Vai ser divertido. Ai, tá. Fazendo 200 graus negativos aqui. Não, tá só zero grau. Nada demais. A gente pode fechar a janela e ligar o aquecedor. Através do frio, entraremos em um estado elevado de atenção. Vamos começar? Saudação ao sol. Inspirem. Como é que tá todo mundo? Fazendo tudo tão bem. Agora a prancha chaturanga. Você tá bem? É que tá frio. Eu tô como um franguinho congelado no freezer. Ei! Ela tá com hipotermia. Os suplementos homeopáticos... Tudo bem, eu vou levar lá pra sauna especial. Dana, vou te ajudar. Vem. Vem. Pronta? Tá ótimo. Vamos. Tá bem? Você tem uma sauna pessoal? O que mais você tem escondido, hein? Loja do free shop? Vai com calma. Medita aí. Obrigada. De verdade. Eu juro que eu não tava planejando espionar o Stefano. Mas lá estava eu. Sozinha. Observando o quarto dele inocentemente. Na faculdade de jornalismo, os professores ensinam pra gente que sempre tem uma história onde menos se espera. Você só precisa ficar de olhos abertos. E olha, gente. Não é que tinha uma história ali? Eu sei que eu não devia ter olhado. Mas quando eu vi um livro com uma fonte elétrica, eu sabia que aquilo ali tinha um segredo. E eu precisava descobrir qual era. Insira sua senha. Bem-vindo. Ai, você tem que mudar a senha padrão, cara. Eu vou já usar o Wi-Fi dele. Senhoras e senhores, eu tô na pista. Insira sua senha. Ai, caramba. Lena, tá tudo bem aí dentro? Stefano, eu tô sem roupa. É, você volta depois? Mas você tá bem? Eu ouvi um barulhão. Você se machucou? Não, não. Eu só... Eu só tô me trocando mesmo. E tô quase pronta. Um momento. Um momento. Pronto? Pronto? Obrigada pela sauna. Disponha. Disponha. Dena, mas onde é que você tava? O hotel falou que você nunca chegou lá e agora a embaixada americana inteira tá procurando você lá na Indonésia. Eu tô no Canadá. Longa história. Ah, mas então por que você não respondeu? Eu não tava com sinal, vai, me atualiza. Tá bom. Um jornal concorrente de Nova York publicou tudo. Parece que a Insight tem acessado a câmera dos usuários. Tem um possível roubo de dados nisso. A gente perdeu a nossa história. Eu acho que a gente tem coisa melhor. Tem um cara que tá aqui que por alguma razão tem todas as pastas e documentos de programação da Insight no computador. E eu acho que é tudo dele. Uau. Ok, Dana. Pode ser que você dê o maior furo jornalístico da década. Ótimo. Você sabe o que fazer. Ah, é, mais uma coisa. O John e eu já eram. Oh, bom. Olha, eu sinto muito. É que... Eu tô super bem. Beleza. Boa noite. Eu não sabia como eu preferia. Obrigada. Tá maravilhoso. É da minha cafeteria favorita de Pórtula. Qual que é? Ah, moço misterioso. Será que o Insight pode me dizer? Você já usou? Algumas vezes. É. Moagem da Jade. Te vejo no estúdio. Era um retiro estranho. Mas eu devo admitir. Eu tava... Começando a gostar. Uh, o que tá acontecendo aqui? O quê? Você tá em posição de lótus? É uma péssima posição pra quem odeia yoga. Me ajuda a relaxar. O que você fez com a Dena? Antes, vocês não achavam que algumas dessas coisas eram meio estranhas? Ah, sabe o que eu achava meio estranho? O quê? Que tudo tá em sânscrito. Bom, agora eu entendo o motivo. Mas antes eu achava que só os instrutores de yoga sabiam falar em sânscrito. Bom, no começo eu não me sentia confortável com as leggings de yoga. É isso? É mesmo? Olha, eu detestava usar elas antes e agora só tenho isso no armário. Ah, é. Eu não quis praticar o yoga por anos porque eu não queria ser a velhinha numa sala cheia de gatinhas usando leggings. Mas agora eu desafio qualquer mocinha de 20 anos a admirar a vovozinha aqui. É isso aí, mulher. De repente tudo para de ser estranho e a gente mergulha de cabeça. É como se apaixonar por uma pessoa. Você não consegue parar de olhar pra ela. E é o guerreiro um. Apoiando as costas é guerreiro dois. Entrelacem as mãos com o parceiro e virem o rosto na mesma direção, encostando a bochecha. Agora impose triângulo por dois, três, quatro e podem voltar. Base de costas. Tá pronta? Sim. Voadores, debrucem. Agora estiquem as pernas. Agora voadores podem voar. Tenho certeza? Vou tentar. Confie em mim. Eu confio. E aí? O que você tem pra mim? Mas tem algum problema? Essa é a questão, a minha fonte. A gente tem ficado muito tempo juntos. Entendi. Tem alguma coisa acontecendo entre você e a fonte? Acho que sim. Ah, que fantástico. Sério? É, amiga. Você tem que ir com calma. É falta de profissionalismo. É, mas eu tô feliz por você. É mesmo? Sim. Eu pensei que você estaria chorando pelo John. Eu nunca gostei muito dele pra você. Eu pensei que você gostasse. Ah, ele é legal, mas tem um jeito meio avoado. Mas sério, não se envolva com a fonte. Isso vai dar shabu depois. Você já viveu isso na pele? Já, mas não muda de assunto. Como é que é ele? Inteligente, pé no chão, mas no bom sentido, não como o John. Quando eu tô com ele, eu me sinto menos cética com o mundo. Olha, eu tô muito feliz por você, mas não deixe isso atrapalhar a investigação. Eu não consigo mais segurar o Tiffin. Você precisa confrontar sua fonte. Vou esperar um pouco. Você tá brincando? O Tiffin vai surtar se você demorar mais. Ele tá botando a culpa de ter perdido pra concorrência na sua viagem. Me dá mais tempo. Descubra se a sua fonte é confiável ou não. E rápido. Eu amo você. Mas faça o seu trabalho. Se você quiser vir numa turnê, a gente te dá lugar. Pra banda de vocês? A gente vende seguros. A gente faz turnê vendo grandes mansões. Eu tenho que meditar. No momento. Acho que ela tem interesse. Tudo por uma escapadinha. Dana, 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 Dana. Oi. John? Eu queria que soubesse. A Nicole, ela é sábia. Ela é muito sábia. Entendi. E como parte do meu despertar espiritual, eu decidi que vou abdicar da realidade. O que isso quer dizer? É que eu queria te contar sobre a sabedoria dela antes de começar minha odisseia, que se eu for chegar ao mesmo sucesso que eu tive na minha vida anterior, pode durar vários anos. O que foi que eu fiz agora, hein? Eu tenho que te contar uma coisa. Você ama o Canadá? Eu dei de cara com o seu tablet naquele dia. Deu de cara? E eu queria falar duas coisas, na verdade. Primeira, eu não acredito que você estava escondendo o Wi-Fi. Eu estava faminta na tundra sozinha. Não é para ter Wi-Fi aqui. Para mim, sim. O mundo não vai acabar se você ficar sem internet por uma semana. Eu sou jornalista. Tudo é bem urgente. É jornalista? Sou. Ensaic? Qual o problema? Vou ser honesta e sincera com você. Olha quem está aqui. Dos, dos, hamburguesas. O lanche esfriou. Desculpa. Eu tenho a sensação de que vai ser o melhor hambúrguer da minha vida. Hum, esqueci os refris e os churros. Já volto. Stefano. Sei que você odeia o InSyke. Eu vi os arquivos no seu tablet. Uau. Você foi muito invasiva, Dana. Eu sei, me desculpa. Te desculpa. É que eu estou investigando a InSyke. E sei que eles espiam os usuários. Mas tudo bem, você me espionará. Foi sem querer. Ah, então mexeu no meu tablet sem querer. Você leu meus arquivos pessoais sem querer. Eu li os arquivos que estavam... Foi por isso que veio? Não. Não. O John que me trouxe pra cá. Isso foi uma coincidência total. Eu derramei refri nos churros sem querer. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Stefano. Stefano, volta aqui. Você não sabe nada sobre a InSyke. Então me conta. Eu vim aqui pra me afastar desse assunto. Saiu completamente fora do controle. Isso vai ser um escândalo enorme, Stefano. Eu posso tentar ajudar você. Quer saber de uma coisa? Essa semana era pra construir confiança. Mas, obviamente, é muito pra você. É frustrante. Eu tava começando a gostar dela. É, eu sei como é isso. Sabe? É, eu tava namorando, né? A Kate. A gente se conheceu jogando RPG online. A Kate e eu formamos dupla. Jogamos juntos por um tempo. Foi demais. Ela era muito boa em problemas lógicos, mas, tipo, péssima em guardar o ouro. Ela queria que eu dividisse o ouro que eu tava guardando há anos. Então, eu tive que colocar limites, entendeu? E você pode traduzir? Eu terminei com ela. Ah. Então, a Kate parou de falar comigo, e daí, tipo, uma semana depois, eu perdi um duelo de lógica e perdi todo o meu ouro guardado. Jura? Se eu tivesse dividido um pouco do meu tesouro, eu ainda estaria com ela e com o meu ranking. Mas, na época, foi difícil fazer a coisa certa. O arrependimento é a pior derrota. Te falar. É estranho, mas faz sentido. A gente tenta. Agora, preparem-se para o banho sonoro. Estão prontos para transcender a outro plano de consciência com os sinos tibetanos de cura e os sinos de vento? Sim! E aí? Dena? 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 Não, vai você. Não, você primeiro. Não, vai você. Tá bom. Ok. Dena, eu tô pronto para falar da Insight. O quê? Eu quero falar com você da Insight. Você quer? É. Legal. Você quer tomar um banho de som primeiro? A Nicole manja da parada. Vamos lá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Posso sentar aqui? Senta aí, pega um sino. Toma. Até que eu sou boa, Ninson. Tô me sentindo igual gato quando fica fissurado com a corda. Então, qual o seu papel na empresa? Eu quero manter anonimado. Não quero expor meus colegas. Ok, entendi. Mas eu preciso saber. Não vou publicar, vai ser fonte confidencial. Fundador e presidente. O Esteban Gonzalez, é. Ai, mano. Ninguém me chama de Esteban. A não ser advogados e minha avó. Ok. Como foi que tudo começou? A gente tava com os bugs. Era um grande problema. Aí, dois programadores mais jovens me falaram de uma boa solução. Mais que envolvia armazenar imagens das câmeras dos usuários, mas era pra pegar só dados necessários. Proteger a privacidade é a nossa maior política. Então, eu tinha que garantir que a gente não fizesse o que os jornais dizem que fizemos. Sem ofensa. Não me ofendo. Nós implementamos segurança. Muita segurança. As imagens seriam analisadas somente por algoritmo. Ninguém teria acesso. E funcionou. Como ainda funciona? Nos tornamos o aplicativo número um e ainda ajudamos muita gente. Especula-se que vocês tiveram problemas com segurança. Olha, na versão beta, eu mandava os programadores procurarem brecha de segurança. A gente fechava o sistema por um dia, revirava tudo, mas era um processo natural. Mas as pessoas viram os reboots, atrasos e atualizações. Aí se transformou em fake news sobre vazamento de dados. Aí espalharam muitos rumores, como costuma acontecer. Mas todo mundo é hackeado. Nem todo mundo. Fala uma empresa grande que não foi hackeada. A Enzyk. Stefan, a senha do seu tablet é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu guardo meu tablet pessoal em segurança. Ok, mas o que aconteceria com esses vídeos privados se a Enzyk for hackeada um dia? Temos muitas camadas de segurança e provas rastreáveis de que ninguém chegou perto deles. Eu consegui de primeiro. Eu vou mudar minha senha, tá bom? Tá, primeiro passo. Mas isso não significa que a estratégia profissional de segurança da minha empresa não funciona. Você tem provas? Stefan, eu não posso aceitar a sua declaração sem provas. Mas só mostro pra você, pra dar respaldo pros fatos. Obrigada. Se isso aqui for publicado, pode destruir a carreira de jovens sem terem culpa. Eu entendo. Por que você tá fazendo isso? Quero confiar em você, que vai fazer o correto. Eu li toda a documentação do Stefan. Ou melhor, do Esteban. Eu ainda não me acostumei com o nome. Pra mim, ele ainda é o Stefano. Eu analisei a veracidade do depoimento dele. E ele tava falando a verdade. Então eu escrevi a noite toda. Algum dia eu vou ter que descobrir como escrever durante o dia. Porque trabalhar de madrugada tá me matando aos poucos. Diário Seattle Real. Foi a melhor reportagem que eu já tinha escrito. Eu mandei pra Catherine. E depois esperei. Oi, posso tentar? É claro, é só... É, eu consigo. O artigo não tá bom. E a parte bombástica? Isso são fatos. Não dá pra defender a quebra massiva de privacidade de uma gigante da tecnologia acreditando na fonte Amore. Não teve nenhuma quebra. Os documentos da minha fonte são reais. Quem é a fonte? Eu não posso falar. Dana, eu acho que você está se deixando levar pelas emoções nessa investigação. Você contou? Sim, eu conto tudo o que seja notícia pro Sr. Tiffin. Você não acha que sua fonte pode ter interesse em seduzir uma jovem e respeitável jornalista pra bavar o caso que seria um pesadelo pra imagem da empresa? Ele não é assim. De novo, quem é a fonte? É confiável. Pena, quem é ele? Esteban Gonzalez. Está bom pra vocês? Ah, agora é que eu não acredito mesmo. Mas como assim? Ah, fala sério. Principalmente porque o jornal de Nova York citou uma fonte interna da Insight que está culpando o presidente de negligência como causa do vazamento de dados. Tá. E ele chegou a saber a sua opinião pessoal sobre a empresa? Foi logo de cara. Dana, pensa bem nisso. É sua reputação que está em jogo agora. A gente precisa verificar a documentação que você tem em mãos. Eu não posso, eu prometi. Confio em você? Como é que é? Você está me enganando. Não! Por que a pergunta? Para ser sincera, essa nobre versão dos fatos é conveniente. E é a verdade. Para o jornal de Nova York, não. O quê? Eu defendi você. Eu poderia perder meu emprego por isso. Dana, eu fui totalmente honesto com você. Sério? Por que parece que você mora nesse alojamento? Eu sou o dono daqui. Só pode ser. Tem alguma coisa na sua vida que não seja um segredo? Vídeo chamada de Catherine. Essa é a última sessão do retiro Eu fiquei muito orgulhosa de vocês e da nossa jornada juntos Vamos esperar o Stefan E a nossa jornada chega ao fim Stefan, não use aparelhos eletrônicos agora Como pôde publicar aquilo? Eu não publiquei nada A posição da vaca agora E o que é isso? Eles mudaram tudo, não fui eu Tem o seu nome no texto Eu não entreguei os documentos Eu confiei que diria a verdade Não criaria fake news escandalosas Oi, vocês podem deixar essa conversa para depois? Eu vim aqui para fugir de gente como você Stefan Finalizamos Obrigada a todos por essa semana tão inspiradora Namastê Namastê Stefan, me desculpe, eu vou arrumar Nem tenta, já fez demais Olha, eu sei que você está bravo, mas eu vou arrumar tudo Eu sabia que não devia confiar em você Sabe qual é a desvantagem do anonimato? É que você nunca sabe em quem confiar de verdade Então foi isso O meu texto sobre a ensaica Bombou E minha aventura de Yoga Noel Pacífico Resort Spa na Ilha das Flores, no Canadá Chegou ao fim Assim como chegou ao fim qualquer chance que eu tinha com Stefan Esteban O bilionário, bonito, misterioso e gentil de quem eu tinha começado a gostar Eu fiz as minhas malas sem dizer nada E percebi que tinha me afeiçoado ao lugar E até aos moletons bobocas de turista Sabe o caviar mais caro do mundo no ranking de coração partido? É aquele caviar de 300 mil dólares por quilo Que dificilmente você vai provar nessa vida Eu fiquei com o coração partido nesse nível Vendo os olhos do homem que acreditou que foi traído por você Enquanto você ganhava aplausos por isso E ainda por cima, de mãos atadas A gente não conversou na volta pra casa A gente nem sequer se olhou Ou se despediu Tchau Até a próxima Tchau Tchau Por que vocês mudaram? A notícia estava bombando Você estava isolada Então, a gente falou da falta de transparência da Insight É uma questão de opinião Nada do que publicamos é falso E o público merece saber a mesma informação Que você não quis dar pro seu próprio jornal Se a gente começa a revelar as fontes Como que fica nossa reputação como jornalistas? Por favor, meu bem Você se complicou Interesses conflitantes Agora relaxa Você contribuiu para a reportagem mais importante do país Você é uma heroína E tá aí defendendo o milionário trapaceiro Que te fez de boba, Dana É a minha opinião Hum? Ah Oi, John Oi Você No meu trabalho A Nicole terminou comigo É uma pena Eu queria me desculpar com você E trazer suas coisas de volta Eu fui muito injusto com você semana passada O que é que tem aqui? Ah São alguns livros velhos que você me emprestou ao longo dos anos E eu nunca li E também você esqueceu uma caixa De moletons do Canadá dentro da van Obrigada Nada Eu não quero voltar Eu não tô interessada em Era o que eu tava pensando É Olha, eu fiquei bem surpreso com você e o Stefan Eu vi que tinha algo forte entre vocês Você achou? Parecia ser um lance especial, é A Catherine acha que ele tava me enganando desde o começo E eu tô começando a concordar com ela Ah, é a Catherine, só vê conspiração em tudo Mas pode ser Pode? Você acha mesmo que o Stefan tenha calculado cada palavra, cada ação Durante toda a semana pra você escrever bem sobre ele? Ele poderia ter contratado um assessor de imprensa É possível Ah, é... Um colega do meu yoga trabalha naquele jornal de Nova York E ele falou que a reportagem deles foi uma super enganação Eu posso passar seu contato? Pode Eu topo conversar Tá legal Valeu Pelos meus livros, John Eu te vejo na yoga Tá, combinado Bom te ver de novo Isso não tá certo Depois de uma semana no retiro, eu tinha mudado sem perceber Eu sabia o que tinha que fazer Eu sabia o que tinha que fazer Respirar Escutar E meditar Depois de clarear a mente, eu mandei um e-mail pro amigo do John e descobri que o sócio do Stefan mentiu pro jornal de Nova York pra tirar o Stefan da empresa Por isso, o Stefan decidiu ir pro retiro Ele se sentiu magoado pelo sócio e por mim Tem alguma coisa que tem alguma coisa que possa fazer pra tirar a água do barco Eu sei que tá feio Estefano Ian, espera um minuto Será que você... A gente poderia relançar a atualização anterior na versão antes dessa? Estefano, pera aí Mas eu sei que a gente não quer retroceder Tá, eu também acho que não Estefano Pode me dar licença um minuto O que foi, Ian? Tô falando com o meu advogado Você tá em todos os jogos Eu sei Mas não é como se fosse um lançamento de um jogo legal É como se fossem as críticas de um jogo Eu agradeço a informação, Ian Eu tô sabendo Toma seu café Eu não falei seu nome pro barista, tá bom? Obrigado, Ian Harriet! Raymond! Raymond! Que bom te ver no mundo real Você vai pra aula? Eu tô indo ver a Nicole Ver se ela sabe alguma coisa do Estefano Ah, eu sei tudo sobre Estefano Principalmente do trabalho Por favor, fala O espírito dele está sempre coberto pela lua nova Segure a mão dele Examine a linha da vida dele Olhe bem nos olhos Eles te dirão toda a verdade Valeu, gente Namastê 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 Ah, Dana! Oi 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 Uau! É Que bom ver que você ainda tá praticando Faz tanto tempo, né? Faz Só três dias Posso te contar uma coisa? Eu fiquei tão impressionada com você lá no retiro Ah, é? A maioria teria desistido principalmente pela humilhação Obrigada Humilhação atrás de humilhação Bom, deixa eu te perguntar É, você conhece o Estefano há um bom tempo e eu pensei, será que ele já foi negligente com você? Nunca Sério? Sinceramente, desde que ele virou o dono, as coisas ficaram muito melhores aqui Isso não me surpreende Muitos fazem presunções erradas sobre ele É o preço de viver no anonimato, eu acho Como assim erradas? Ninguém o conhece de verdade Ele pode ser misterioso Mas o Estefano é sincero consigo e com os outros E ele não sabe ser de outro jeito Ah, peraí, vocês dois Ah, não Você tem ideia de quanta carne esse homem come? Eu tenho muito mais interesse num cara como o John Tô triste pelo nosso término Não foi você que terminou com ele? A vida é um mistério Saudade dele Então liga Eu sinto que vocês podem dar certo Dena, que bom que nós somos amigas Você quer entrar no flow da aula? Sim, eu quero Ah Olha quem tá seduzida pelo tapete de yoga Gostei Eu quero escrever de novo sobre o Esteban Gonzalez Quero escrever como as ações dele despencaram em três dias Eu quero isentá-lo de culpa O quê? Eu acho que ele cometeu erros, sim Mas eu não acho que ele mereça todo esse escândalo que fizeram Nossa, ele te conquistou mesmo Sim, certeza Mas não podemos condenar as pessoas por algo que nem aconteceu Eles têm protocolos de segurança que são bem confiáveis De proteção de privacidade E você tem prova? As que ele me deu Não dá pra considerar a palavra dele a não ser avaliação de experts Catherine, eu tô te pedindo pra você confiar em mim Não como a jornalista paranoica Catherine, mas como minha amiga Eu confio nele Ao ponto de colocar até a minha própria reputação em jogo Tá, você quer que a gente se retrate pelo maior artigo que tivemos em meses, mas não quer citar nenhuma prova de corroboração? É Mas eu tenho provas que o jornal de Nova York acabou sendo enganado por uma fonte oportunista da Insight Eu comecei o artigo com essa afirmação Eu me apaixonei pelo homem que teve a reputação arruinada por mim Ainda que Gonzalez e sua equipe da Insight tenham criado uma estratégia potencialmente catastrófica Novos relatos mudaram nossa perspectiva do caso Uau Pode ser que a gente tenha visto fogo onde era só fumaça Ainda Tá, eu fiz algumas notas A gente publica hoje se você cumprir o prazo da noite Oi Obrigada Escreve tudo aí Às vezes, buscar a verdade pode causar confusão no jornalismo Assim como aconteceu com o nosso concorrente Às vezes, você tem a informação errada E quando isso acontece, nosso trabalho é consertar o erro Dena, o seu texto tá realmente bombando Os leitores estão respondendo mais a isso que a qualquer outro artigo nosso Muito bom, muito bom Obrigada Ian? Oh, oh, oh Não era pra você ter me visto aqui Isso é do Stefan? Não posso falar Eu prometo fingir surpresa Valeu Não precisa fingir nada Oi Oi O seu texto Aquilo é verdade? Tudinho É, Stefan, esse é o Bradley Tiffin, dono do jornal Seattle Real E Catherine Fontes é editora e minha amiga Oi Meu nome é Esteban Gonzalez Vou quebrar o sigilo e confirmar tudo o que a Dena escreveu sobre a Insight De positivo em negativo Vamos registrar Publicamos com uma atualização Esteban, eu... Dena, me perdoa por não acreditar em você Me perdoe também Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Você não tem ideia do que significa pra mim Como posso me redimir? Cala a boca e me beija Uhul Isso aí Isso aí Uhul Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido tão livre com ninguém Eu nunca tinha me sentido Eu nunca tinha me sentido Eu nunca tinha me sentido Legenda Adriana Zanotto